Bom dia minha gente, galerinha do meu kawaii, eu não estou aqui no Cidade Jardim, na casa da minha filha Jordana, onde ela iniciou aqui uma pequena obra que se torna grande a breta aí, areia, arístico, ali a bandeira do Brasil, quatro horas da tarde você não pode perder Brasil e camarões, é forte, vamos ver se o Brasil é bom mesmo o Fredeira aí, metendo bronca, como é que está aqui, viu aí o Dodô, camarada Cleio, começou aqui os preparativos aqui, para de lazer, massinha pronta, colomãozinha aí, delícia, como é que vai ficar bom aqui, grande, um espaço coberto, ali onde o Fredeira está também vai ser coberto, para ajudar a área, ali em cima vai ser posto uma, é, uma caixa d'água para fazer aqui a bica, aí a teia, madeira então vamos aguardar aí, viu, o grande dia da agoração, né né e e e e e e e e